Olá, eu sou o Marlos Camilo e é como ficou pronto a nossa porta como se fosse uma estante de livros. Antes era assim, a intenção era fazer uma janela, mas mudamos os nossos planos. Tinha essa mureta que foi retirada, essa mureta que vocês estão vendo, ela vai ser retirada e vai ser feita a porta. Essas são as madeiras que eu vou lixar ainda para fazer os batentes da porta. Aqui é o desenho mais ou menos de como vai ficar a porta. Esse é o esboço da parte exterior. E vai ser inspirado nesse desenho e vamos fazer. Esses vidros que eu vou reciclar eram de prateleiras de loja. E vamos deixar mais ou menos assim. Essa porta já está bem preparada. O que eu vou fazer é ver se ela está dentro do tamanho adequado que nós queremos. e vou lixar. Essas são as galinhas e os coelhos. Nós reciclamos os materiais secos e eles reciclam os molhados. Estou lixando o batente da porta para poder montar. Como eu não tenho uma peça adequada na máquina, eu estou me virando uma lixadeira de mão para fazer o encaixe do batente. Desta parte ficou bastante legal. Aqui ele já está quase montado. Como ele vai ser pegado em madeira, não vai ser chumbado na parede. Não precisa ter esse excesso de madeira aos lados. Essa é a madeira que vai ser batente da porta e vai dar firmeza às laterais da porta. Como eu não tenho uma serra circular, eu também trabalho com a tico-tico fazendo os cortes. Aqui eu estou quebrando a parede, como eu falei. Essa parede vai sair toda ela para poder colocar a porta. Estou quase terminando. Agora eu já coloquei a porta de pé e já coloquei o batente. Aqui está fazendo a fiscalização do trabalho. Aqui são as laterais que vão ser chumbadas na parede. Vai ter um acabamento com tijolo para dar o fechamento. Estes partes que eu estou aparecendo vão ser feito o trabalho com vidro e madeira. A porta já está no esquadro. Agora ela está sendo presa com tijolo branco e cimento forte. Como eu não tenho material adequado, eu trabalho com espátula, com a mão e assim vou fazendo. O importante é que o silício saia. Essa parte de cima tive que fechar um pouco mais para dar mais proteção à porta. Tive que aumentar o arco. A porta já está presa. Estou dando uma mão de tinta. Essa cor não será final. É como se fosse um primer. Preparando e protegendo a porta. E ainda vai ter outras cores. Essa é a parte externa. E essa é a parte interna. Onde vai ser feita a estante de livros. Já vamos aproveitar essas próprias estábulas da madeira para fazer as prateleiras. São duas falsas portas. E nessa parte de cima, como você já viu, já tem algumas prateleiras colocadas. Elas vão ter desníveis de tamanho diferente e também vão ter livros de tamanho diferente. Deu esse volume aqui. E essa parte vou colocar embaixo para lidar com a base do armário. Tirar a intenção de porta. Esse é um condensado fino que eu estou usando. E esses são alisares que eu estou usando como a parte das prateleiras da estante. Como é uma porta, ela não pode ter muita profundidade. Vai trabalhar com luz e sombra quando fizer os livros. Me inspirei nesse armário. Aqui estou colocando uma baliza para dar mais um acabamento na parte externa. E poder segurar a parte da madeira que vai vir com o outro vidro. Tirando as vidas finais para poder fazer o trabalho que eu falei com o acabamento da madeira. A Tio Tico para mim, além de fazer as coisas, ela trabalha com ela como se fosse um acesso. Colocando a última prateleira. Colocando a última prateleira. A porta ficou bem encorpada. E o legal é que ela ficou bem firme. Agora estou colocando a texteira do armário. E depois vou fazer o acabamento. Essa parte é do Tico. Como eu falei, a base. Colocando uma madeira para fazer o pé do armário. Colocando uma base. Colocando uma base. Coitando várias cores e acabamentos. Agora vem o trabalho do Kiko, ele vai fazer uma proteção na madeira. Com cola, a parte cola, a parte água e vai colar o tecido onde vai ser colocado no fruto dos livros. Esse tecido é de algodão e vai ser colado em todas as partes das prateleiras na parte de trás. Fica bem aguado assim porque fica misturado meio a meio, meio cola, meio água. A cola branca parece que fica fraca, mas não fica. Fica bem firme quando seca, o resultado final é bem bacana. Fica bem firme e vai unir todas as partes. Passa assim na madeira e também depois passa por cima do tecido. Esse trabalho vai ser feito em todos os vãos das prateleiras. Aqui já dá uma outra intenção, já está tomando forma. Agora a pintura, que é a tinta base d'água, esmalte base d'água. Também essa é uma pintura de fundo. Como vocês veem, unificou bastante os veios da madeira. Agora está mais parecido com a madeira. Esse detalhe vai ser feito com tecido e também redes. Isso aí é o punho da rede, que fica trabalhando com rococó, com flores, faz folhas. Fica bem bacana. Aqui é a parte do punho e a parte também da chamada varanda da rede. Nós reciclamos assim. O punho é que a florzinha camufla também onde é o parafuso da porta. Então toda a parte de tensão de porta vai sumindo e vai se transformando em um tante de líquidos. Ele trabalha com as duas colas, ele trabalha com cola quente e depois ele vem com cola branca e massa e tinta. Fica bem firme. É bem bacana o resultado final. O trabalho vai ser feito em todas as prateleiras abaixo. Para dar o detalhe também, como já falei, cobrir a parte dos parafusos, prevas, essas coisas que aparecem. O desenho vai comando o for. O que era parafuso sumiu, virou flor. Aqui também ele deu um jeito de cobrir a dobradiça. Porque a intenção é descaracterizar a porta e caracterizar ela em uma estante de livros. Essas flores são feitas também com a parte da varanda da rede. Rede de balanço, viu gente? Esses são os pontos de perego, de parafuso que com todo esse detalhe vai sumindo. Além de belezar, muda toda uma forma. É legal que sempre vem uma flor para cobrir um parafuso ou um prego. Muito bom. Esse acabamento vai ser feito também aqui nas portas. Rascar essas portas, né? Vai fazer todo o contorno da porta, das partes que deu, como fosse a almofada das portas. Para dar mais volume. Você vê como vai mudando. Mesmo sem a pintura, já está ficando diferente. Ficando bem bacana. Feita essa parte, depois vai ser feita a pintura. Toda ela, que é para firmar os tecidos. Que vai ficar tipo fosse um trabalho em madeira. Composso talhado em madeira. Fica bem bacana. Essa tinta é uma mistura de tinta, massa e cola. É o que eu falei, que deixa bem firme. E que fica parecendo que... É uma madeira só. Que vai ser madeira entalhada. O ideal de passar com fisel firme é porque ele entra nas todas as fibras. Recebendo toda uma outra cor de fundo, para dar profundidade. Por isso que esse tom é bem escuro. E aí vai ser colocado todos os livros. Feito. Para a estante. Tem um rescalde de cor. Fica bem bacana. Que dá bastante profundidade. Esse é um verde bem claro. Devido a iluminação de fora, a gente fica vendo quase branco. Mas é um verde de água. Já vai dando uma mudança. Vocês percebem que... Já está unificando. Não se parece mais que foi um tecido aplicado. E sim o trabalho, como eu falei, entalhado. São várias camadas de pintura que vai estar dando o efeito final. As portas já estão tomando forma. Como eu falei, o detalhe como fica bacana. A profundidade de cores. E a iluminação também deixa bem bacana o trabalho. Agora vamos fazer os puxadores. Eu vou inspirar no puxador do armário que já temos. Essa é uma argola de chaveiro e o papelão de cartão que eu uso para o artesanato. Copiei o desenho da própria dobradiça que tem no armário que temos. E vai ser feito como uma dobradiça, sendo que de papel cartão. Mas depois de pintado e aplicado, ninguém vai dizer que não é metal. Vai ficar bem bacana. Estou fazendo todas as partes primeiro. Aqui eu vou prender com um pedaço de tecido. A argola para ela ter movimento. Para dar um pouco mais de realidade. E colar com cola quente. Depois de pronto e seco, é só pintar e colocar no local. Vou pintar de preto, que é a cor que tem no original. Assim ficou pintado e agora vai ser aplicado no armário. Também com cola quente. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Colocando a última dobradiça e assim ficou. Tchau, tchau, tchau. Pintura e tal. Olha como ficou bacana. Já está tomando bastante forma e agora é só esperar os livros serem feitos. enquanto o Kiko faz os vidros eu vou fazer essas laterais que vão ter vidros e a parte superior essa parte superior vai ficar fazendo parte do armário e as laterais também sempre que as prateleiras serão só centrais e a de cima agora está sendo colocada a trança essa trança sobrou da outra janela que fizemos e o Kiko vai ficar colocando aí para dar o acabamento dos detalhes, das junções das madeiras para unificar e deixar uma coisa só como vocês veem a lateral já foram feita com o vidro já está fechado, mas toda essa parte do vidro vai ter também a trança a trança além de melezar dá um acabamento ela unifica todo o trabalho fecha as junções da madeira e depois de pintada também faz o mesmo efeito do rococó que foi feito com o punho da rede que parecem talhada da madeira aqui ela já está com uma camada de tinta que é a tinta, a massa e a cola é uma mistura para deixar firme essa trança é feita de camisetas velhas também reciclamos camiseta de malha aqui é o trabalho final todo ele feito a trança e essa parte aí está sendo filmada à noite para mostrar as várias iluminações que acontecem durante o dia e à noite eu particularmente gosto mais quando está à noite que dá para ver mais o armário que entra menos o vidro de fora e ficou muito bacana aqui o primeiro livro os falsos livros feitos pelo Kiko colocaram dicionários na primeira prateleira e também tem um detalhe de um artesanato que nós ganhamos uma amiga Catarina Grace quando foi a Portugal trouxe esse artesanato que é um pratinho esses livros também foi feito um detalhe dele depois vocês vão ver foi feito com um desenho que tinha na camiseta olha que legal o conjunto todos os livros prontos e o trabalho finalizado muito bacana a parte superior como eu falei é uma prateleira também e como tem peças que são tipo relógio quadro os ambientes esse sou eu abrindo a porta para mostrar como ficou bacana todo esse detalhe a chave é o globo fecha os detalhes de peças desses livros também vamos mostrar como foi feito alguns deles um tem trabalho com borrachado outro tem trabalho com fitilho e desses livros algumas coleções o Kiko vai mostrar como foi feito trabalhamos com o rolo do papel toalha e também do Insurfil desse bastante volume e assim ficou a porta pronta espero que tenha gostado dê um joinha inscreva-se no nosso canal e no futuro terá a parte externa da porta que vamos fazer ainda até breve do Insurfil Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto